Olá amigos, hoje eu quero falar um pouquinho da premiação que nós recebemos em São Paulo este mês da revista Exame e Você S.A. Pelo terceiro ano consecutivo nós tivemos a honra de estarmos recebendo este prêmio em São Paulo numa noite de gala no Hotel Transamérica e para nossa felicidade fomos mais uma vez classificados como a empresa número um do país no segmento comércio varejista. Para nós isso é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, não só para mim, mas para toda a minha equipe. Muitas pessoas me perguntam, Daniel, qual é o segredo para se conseguir então uma premiação desse porte, dessa grandeza a nível nacional? O que eu sempre destaco é, eu vejo uma empresa sob duas óticas. Eu vejo a empresa sob a ótica profissional e a empresa sob a ótica familiar. Sob a ótica profissional, o que se espera de uma empresa? Qual é a expectativa que o cliente, que o fornecedor, que as pessoas, que a sociedade, que a comunidade de um modo geral tenha a respeito dela? Em primeiro lugar, uma empresa precisa ser eficiente, precisa ser profissional. As pessoas esperam de uma empresa o melhor produto, o menor preço. As pessoas esperam sempre de uma empresa eficiência na entrega, muita transparência. As pessoas esperam de uma empresa uma cultura de organização, de controle, de regras. Isso é o que as pessoas esperam de uma empresa. Agora, o que além da empresa, o que está por trás da empresa? Aí nós vamos olhar a empresa sob a ótica família. Eu nunca gosto de enxergar as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que constroem, que fazem as coisas acontecerem numa empresa, como meros seres humanos. Eu sempre os enxergo como uma família, como uma comunidade. E é esse sentimento, é essa cultura que nós, na Casa Sol, desenvolvemos, cultivamos, dia após dia. Por quê? Porque hoje, família é uma coisa muito importante para todos nós, como sempre foi, em toda a história da humanidade. A diferença é que hoje nós já não temos mais aquela família clássica. O que seria uma família clássica? O papai, a mamãe, os irmãos, os titios, os avós, os primos. Nem todo mundo tem o privilégio de ter, de conviver com uma família completa. Hoje é muito comum as pessoas morarem sozinhas. É muito comum as pessoas já estarem no segundo ou no terceiro casamento, ou estarem divorciados. Enfim, o individualismo hoje é uma tendência da humanidade, fazendo com que as pessoas vivam aí uma epidemia da solidão. As pessoas vivem mais solitárias. Só que todos nós precisamos sentir pertencendo a um grupo, a uma comunidade. É isso que alimenta a alma do ser humano. E as empresas, elas têm todas as condições para serem essas comunidades, para serem essas famílias, aonde acolhem as pessoas. E a Casa Sol, ela cultiva essa essência, a essência da família. Aonde nós procuramos fazer com que todos os nossos colaboradores se sintam verdadeiramente fazendo parte de uma família. E nós já sabemos, já está mais do que provado, através de pesquisas e mais pesquisas, de que o que faz um ser humano feliz não é o sucesso, não é a fama, não é o dinheiro e não é nem a saúde. O que faz as pessoas serem felizes de verdade são as suas amizades, a sua rede de relacionamento. E a revista Exame, este anuário das 150 melhores empresas para trabalhar, fala exatamente disso. Ela diz que das 150 empresas melhor classificadas para se trabalhar, 144 empresas procuram, na hora de promover um colaborador, na hora que ela precisa de um colaborador numa função mais elevada, num cargo mais alto, ela procura, dentro da rede de relacionamento da equipe, indicações para essa função. Mais uma vez, tudo isso significa o quê? Sentimento de família. Quando nós temos esse sentimento familiar dentro de uma empresa, as pessoas são mais satisfeitas, são mais felizes, produzem mais. E, evidentemente, que há um respeito maior, há uma compreensão maior, há uma colaboração maior de um para com os outros, principalmente no que se diz respeito aos grandes desafios, aos problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia. A expectativa da Casa Sol no mercado é muito alta, principalmente em função de todas essas premiações. Só que nós temos problemas como todas as empresas têm. E isso eu não escondo de ninguém. Eu sempre digo que não prometo não ter problemas. Agora, eu prometo sim resolvê-los sempre que houver um problema. Porque uma empresa onde existe esse sentimento, onde existe a vontade de bem servir, existe a boa intenção de fazer o melhor, aonde existe o amor, aonde existe a fé, aonde existe a dedicação, uma vontade, evidentemente, que não há problema que não seja superado. Não há dificuldade que não seja vencida. E, mais uma vez, esse sentimento é o sentimento da comunidade Casa Sol, da família Casa Sol. Reflita! E até domingo que vem! O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pelo canal 9 de Marília. E também através de nosso site, que está de cara nova, www.visãodemercado.com.br O nosso e-mail é contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, um bom domingo e até a próxima semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Casa Sol A família da construção Quality Hotel Sun Valley Onde o conforto se une à praticidade moderna Alugue um carro na Unidas Os melhores quilômetros de sua vida Sezon A sua concessionária Renault para Amaril e região 93 eletrônicos Tudo em informática e eletrônica E aí A CIDADE NO BRASIL